O Brasil aguarda uma posição clara que não está em trâmite um golpe explícito para a reeleição. A Constituição é clara que é vedada a recondução para o mesmo cargo. O regimento interno do Senado, no seu artigo 59, também fala claramente os membros da mesa serão eleitos para mandado de dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente. Presidente Davi, não deixe dúvida, deixe claro que o senhor respeita a Constituição e que o senhor respeita o regimento interno do Senado. Declare categoricamente que esta possibilidade não existe. Legenda Adriana Zanotto